Macarrão ao molho escabeche E aproveitaram o molho Que já está com aquele sabor da sardinha Está com aquele sabor de todos os temperos E nós vamos fazer um macarrão integral Com o molho escabeche Ok? Então se inscreve no canal Deixe o like Deixe um comentário aí De qualquer dúvida que você tenha E segue a gente aí Bom pessoal, o que a gente vai precisar Aqui nessa receita Vamos precisar Do molho escabeche Que já está pronto Que a gente fez A receita Esse aqui é o molho escabeche Já está prontinho A gente vai precisar desse molho E vai precisar De um pacote de macarrão integral No caso aqui Eu estou usando O parafuso massa integral Esse aqui de 500 gramas Ok pessoal? E vamos precisar de Claro, o liquidificador Vamos colocar a água Para esquentar Para poder colocar o nosso macarrão Para ferventar Beleza? Olha aí pessoal Colocamos a água aqui Para ferver Para nós Colocarmos o macarrão integral Macarrão integral Gente Não precisa Colocar óleo Não precisa Colocar esse estrem Não É a água mesmo O macarrão Se você quiser Colocar um sal Pode colocar Mas não precisa De colocar óleo Não Esse aqui Nós estamos colocando Água para ferver Daqui a pouco A gente volta Com vocês Bom, já colocamos O sal na água E agora vamos colocar O macarrão integral Parafuso Vamos dar uma Mexida E aguardar Bom pessoal O que nós vamos precisar De fazer Nós vamos pegar O molho Escabeche E vamos colocar Ele aqui No Liquidificador Olha Todo o molho E vamos Bater esse molho Daqui a pouco Eu mostro para vocês Então vamos Bater o molho Vamos lá Tchau Tchau Se inscreva no canal! É isso aí Molho batido Agora vamos aguardar o macarrão ficar pronto Olha aí pessoal O macarrão já está cozido Olha aí No ponto Bacana Agora nós vamos Tirar essa água dele E assim que tirar a água dele A gente vai lavar e jogar uma água fria Nele para parar o cozimento Ok Bom pessoal Aí a gente volta aqui com a panela no fogo Tá Nós vamos colocar aqui Um pouquinho Só de óleo Pouca coisa mesmo Tá Uma colher Mais ou menos de óleo Vamos colocar uma tilasquinha Pouca coisa também De tempero Porque o nosso molho escabeche já está temperado Qualquer coisa que a gente achar que não está bom de tempero A gente depois acrescenta o tempero Tá Mas É Não Não exagere não Porque O molho escabeche Ele já está temperado E aí gente Nós vamos virar O molho Nesse 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 óleo Olha aí Que fartura Nosso molho escabeche Tá bom Aí Vamos misturar ele Para ele tomar A consistência aqui que precisa E vamos deixar ele dar uma fervidinha Aqui Viu pessoal Lembrando ó Que aqui Eu piquei separado Uma salsinha Piquei também Uma cebolinha Beleza Que nós vamos colocar Junto com o nosso macarrão Aí depois que esse molho tiver fervido A gente vai vir aqui com o macarrão Tá certo Então é esse daí Olha aí pessoal O molho escabeche Foi batido no liquidificador Já está aqui ó Fervendo Com um sabor maravilhoso E agora nós vamos virar aqui ó O macarrão Olha lá ó Viramos o macarrão Vamos misturar E aqui agora Todo o sabor Do molho escabeche Escabeche Vai entrar no macarrão Aqui ó Se você quisesse acrescentar né Se você quisesse Se você quisesse colocar aqui um queijo Ficaria bacana Tá Se quisesse acrescentar aqui Um queijo diferente Ou um quatro queijos É Ficaria legal Mas só desse jeito Mas só desse jeito aqui Já está bacana Daqui a pouco eu trago para vocês A finalização Desse prato aqui Nós vamos esperar um pouquinho Para ele incorporar o sabor No macarrão integral Até porque o macarrão integral Ele tem um pouco de dificuldade De aderência Do sabor Então é bom Você deixar um pouquinho A mais aí Fervendo Uns dois Três minutos Aqui ó Para ele pegar o sabor Do molho escabeche Bom Para finalizar Vamos colocar aí ó Cebolinha Um pouquinho de salsinha Aí deixamos um pouco lá Para as pessoas se servirem né A gente dá uma mexida aqui ó E Esse aí É o nosso Macarrão Integral Ao molho Escabeche Tá bom Então é isso daí Pessoal Muito obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado.